Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana e, como não podia deixar de ser, mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Já estamos no meio do estudo deste trimestre sobre o livro de Apocalipse e, portanto, aproximamos das cenas mais marcantes e daquelas que realmente são as mais famosas, deixe-me dizer assim, no livro de Apocalipse. Mais uma vez temos o posto ao Paulo Cordeiro. Obrigado por estar aqui. E vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque tu nos dás esta oportunidade a cada semana de estudarmos este livro tão importante da Sagrada Escritura. Te suplicamos que a nossa mente se possa abrir para o entendimento das coisas que vêm do céu. Que nos ajudes a nos prepararmos para o tempo em que vivemos e aquilo que vamos partilhar possa ser abençoado por ti e que sirva para benefício de todos aqueles que estão a assistir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, eu dizia há pouco que estávamos a aproximar-nos do centro do livro, do grande epicentro de tudo o que gira à volta do livro de Apocalipse, mas ainda não estamos exatamente lá. Isso será a partir da próxima semana. Neste momento, nós vamos recuperar um assunto de há duas semanas atrás, que foi, o título era Os Sete Selos, mas se toda a gente lembra-se bem, falámos só de seis. E agora o estudo desta semana começa com o sétimo e debruça-se sobre as sete trombetas, que é exatamente o título da lição. Se calhar podemos começar por comentar o que está no início do capítulo 8, porque na semana passada, quando falámos dos resistentes e dos 144 mil, terminámos no final do capítulo 7. E o capítulo 8 começa logo por dizer que foi aberto, então, esse sétimo selo. E a abertura do sétimo selo que vai desencadear as últimas cenas da história da Terra. E a manifestação das trombetas. Das trombetas, certo? Trombetas essas que também, e não só, tal como as igrejas e os selos, são transportadas lá de trás no tempo até ao último tempo da história. Certo? Muito bem. Portanto, foi aberto um sétimo selo e houve silêncio no céu por quase meia hora. Não é muito consensual o que é que quer dizer esta meia hora, porque na Bíblia nós não encontramos nenhum outro período profético igual. Há um texto da Ellen White, que alguns apontam como seja paralelo com este, onde ela diz que após a segunda vinda de Jesus, o texto, a expressão que ela usa é, estivemos sete dias ascendendo até ao mar de vidro. Portanto, meia hora profética são sete dias literais. E parece haver aqui uma consonância entre uma coisa e outra, e aparentemente este silêncio no céu acontece porque o céu fica vazio, não está lá ninguém. Já vimos que no céu existem criaturas que adoram a Deus dia e noite. Se há silêncio, não estão lá para adorá-lo. Muito provavelmente, não sei se o posto tem uma certeza absoluta ou não, eu nunca ouvi uma certeza absoluta, mas muito provavelmente isto indica o vazio que fica lá, porque toda a hosta angelical vem acompanhar o Salvador que vem aqui para buscar os seus. Bom, essa tem sido também a minha compreensão deste texto, e portanto, embora as provas bíblicas não sejam, digamos, muito fortes, mas todas as evidências apontam nesse sentido, e a correlação com o texto da Ellen White parece-me perfeitamente plausível. Não encontramos outra explicação que seja mais plausível do que essa, não é? Uma coisa é certa, portanto, aqui a abertura do sétimo selo, portanto, leva-nos, portanto, claramente, para o tempo da segunda vinda de Cristo. E, portanto, não estamos a fugir da verdade ao colocar, portanto... Estamos a contextualizar bem. Exatamente. O contexto não está... Ou seja, essa explicação não está fora do contexto. Ok? Pastor, há uma pergunta que é preciso fazer, que é, o que são as sete trombetas? Qual é o contexto? E já estou a avançar, não é? Qual é o contexto? E porquê é que elas surgem? Em resposta ao que é que elas surgem, certo? Agora, há aqui um problema, Filipe, entre aspas, problema entre aspas, que é o seguinte, é que nós acabámos de afirmar que esta abertura do sétimo selo, portanto, corresponde à segunda vinda de Cristo. E, portanto, facilmente nós poderíamos compreender, e, aliás, é essa a compreensão, deixem-me dizer, que alguns têm, é que estas trombetas, uma vez que elas aparecem, ou se manifestam, surgem, após a abertura do sétimo selo, e uma vez que a abertura do sétimo selo tem a ver com a vinda de Cristo, logo, os acontecimentos descritos nas sete trombetas são acontecimentos... Futuros ainda. Portanto, que estão perto, ou que giram à volta da segunda vinda de Cristo. Em relação a nós, ainda no futuro. Exatamente. Portanto, no entanto, já que referimos, e eu partilho essa opinião geral, porque é óbvio, quando nós analisamos a estrutura literária do livro do Apocalipse, assim como também do livro de Daniel, que há aqui, portanto, uma descrição de acontecimentos, e depois repete-se a mesma descrição, mas com outros termos. Depois repete-se a mesma descrição. Por exemplo, Daniel. No livro de Daniel nós temos o capítulo 2, que é o capítulo, digamos assim, apresenta a matriz básica da sequência de eventos na história, desde o tempo de Daniel até o tempo da segunda vinda de Cristo. Depois o capítulo 7 de Daniel, outro capítulo muito profético, no fundo vai repetir a mesma sequência de eventos de Daniel 2, mas acrescentando alguns dados, que Daniel 2 tinha sido silencioso. Depois o capítulo 8 vai novamente repetir a mesma sequência, mas apresentando outros dados e até deixando alguns para trás, porque, por exemplo, no capítulo 8 de Daniel, o Império de Babilónia já não é mencionado, é só a partir do Império Medo-Persa. Mas depois a sequência é igual. Chegamos ao capítulo 11, temos a mesma sequência de Daniel 2, a mesma sequência de Daniel 7, a mesma sequência de Daniel 8, mas dando mais dados ainda. Pois bem, no livro do Apocalipse é a mesma coisa. Nós temos as mensagens às sete igrejas que correspondem, para além das mensagens às igrejas locais, que enfatizamos muito isso, são também mensagens para sete períodos da história da dispensação cristã. Depois temos a repetição desse mesmo período histórico na visão dos sete selos, e depois temos outra vez a mesma repetição na visão das sete trombetas. Portanto, eu considero que as trombetas são, aliás, não sou apenas eu, mas muitos intérpretes, considero que as sete trombetas são, e já agora, o que é que são as trombetas? Se calhar podíamos ir já avançar por aí. E depois explicámos em resposta ao que é que elas surgem. Exatamente. Portanto, as trombetas são manifestações ou são indicações simbólicas de juízes de Deus. Ok? E há textos que eu gostaria de mostrar, que mostram isso mesmo. Por exemplo, quando nós temos a conquista de Jericó, em Juízes no capítulo 6, nós temos aí a manifestação de trombetas. E em Juízes, no capítulo 6, nós lemos, por exemplo, logo a partir do versículo 1, Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava, ou seja, eles tinham fechado a cidade a sete trancas, porque tinham medo que o povo de Israel, que andava ali à volta, portanto pudesse tentar conquistar a cidade. Versículo 2, E agora repara, no versículo 4 diz assim, É interessante que aqui esta trombeta é uma trombeta específica, é uma trombeta feita a partir de um chifre de carneiro grande, etc, etc. Pois bem, o que é que imediatamente vem à nossa mente quando nós lemos este relato? Que este toque de trombetas era um toque que era um sinal premonitório do juízo que iria cair sobre a cidade de Jericó. E caiu mesmo. E caiu mesmo, exatamente. Até porque, como estratégia militar, isto é tudo muito estranho aqui. É verdade que hoje ainda existem exércitos que, pelo menos naquelas paradas militares que às vezes vemos, tem lá a trombeta, portanto... Mas andar sete dias à volta de uma cidade, e depois um sete meia tocar, isto é muito simbólico, o que está aqui à volta. O máximo que a trombeta hoje pode servir é para, digamos, juntar as tropas e, portanto, dar-lhes ânimo, porque o toque da trombeta é um toque que desperta, que impulsiona a ação, o máximo que pode fazer é isso. Agora, esta estratégia que Deus propõe, isto não tem, desculpem a expressão, não tem jeito nenhum. É um ato de fé. Atenção, não tem jeito nenhum, eu quero explicar. Em termos militares. Em termos militares, e segundo a lógica humana. Claro. Agora, é evidente que na lógica divina isto faria todo sentido. Como um ato de fé tinha que ser assim. Claro, exato. E agora, simbolicamente, as trombetas tocarem, também é muito significativo. Exato. E temos aqui, outra vez, no versículo 6, a menção às sete trombetas. Então, Josué, filho de Nunes, chamou os sacerdotes e disse-lhes, levai à arca da aliança e sete sacerdotes levem sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Portanto, aqui, como disseste muito bem, era uma manifestação de fé. Estes sacerdotes aqui, reparem, se ele pusesse generais à frente, mas mete sacerdotes. Portanto, tudo a indicar, portanto, que eles interpretavam, interpretavam a conquista desta cidade como um ato divino e eles só tinham que seguir escrupulosamente as recomendações que Deus daria. Versículo 8, mais uma vez, assim foi que, como Josué disser ao povo, os sete sacerdotes com as sete trombetas de chifre de carneiro adiante do Senhor passaram e tocaram as trombetas e a arca da aliança do Senhor os seguia. No versículo 13 é feita novamente referência, os sete sacerdotes levavam as sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor e iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a reta guarda seguia após a arca do Senhor enquanto as trombetas soavam, e soavam como? Continuamente. E agora, acontece, finalmente, portanto, o juízo. O versículo 17 já faz prever isso mesmo. Diz, porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá raba, prostituta e todos os estiverem com ela em casa, porquanto que escondeu os mensageiros que enviámos. E agora, no versículo 20, diz assim, gritou, pois, o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando o grande grito, ruíram as muralhas. Então, há aqui este acontecimento, este facto, de que as muralhas ruíram ao toque das trombetas. Portanto, estas trombetas, quer aquelas que foram tocadas, portanto, no próprio dia em que os muros da cidade caíram, quer aquelas que tinham sido tocadas, provavelmente as mesmas nos dias anteriores, tudo isto era premonitório de juízos de Deus que iriam cair sobre aquela cidade. Que a cidade, portanto, estava condenada. Ora bem, esta mesma noção de que as trombetas anunciam ou pré-anunciam juízos vem indicada, por exemplo, no livro de Levítico. Levítico, no capítulo 25, e no versículo 9, lemos o seguinte. Então, no mês sétimo, aos dez do mês, farás passar a trombeta vibrante. Atenção! Quem conhece bem o texto de Levítico 23, no versículo 27, falando do dia da expiação, diz assim, Mas aos dez deste mês sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, uma terareza, oferta queimada ao Senhor. Então, o dia da expiação, ou melhor, o dia das expiações, conforme é mais correto. É melhor dizer Yom Kippurim do que Yom Kippur. É, exatamente. Isto foi um professor que eu tive que se zangava com luz quando nós dizíamos no singular. É o dia de todas as expiações. É de todas as expiações, não é só de Yom Kippurim. É o dia das expiações. Anuais. Ou melhor, o dia era anual, mas era das expiações do ano inteiro. Do ano inteiro e de todo o povo. Todo o povo. Todas as pessoas. Portanto, quando é que calhava, então, o dia das expiações? No dia dez do mês sétimo. Ora, em Levítico 25, 9, diz, Então, no mês sétimo, aos dez do mês. Então, que dia era este? Era o dia das expiações. Nesse dia, mês sétimo, aos dez do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Ora, o dia das expiações era vivido pelo povo de Israel como um dia de juízo. Um dia de juízo. E, associado ao juízo, havia o tocar da trombeta. Então, mais uma vez, tal como no caso de Jericó, nós tínhamos o toque da trombeta, juízo que caiu na cidade de Jericó. Temos o toque da trombeta, dia do juízo. Ok? Mais. Mas há mais. No capítulo 23 de Levítico, antes do dia das expiações, havia uma festa que era chamada a festa das trombetas. E, em Levítico 23, e também a partir do versículo 23 até ao versículo 25, diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês sétimo, que é o mês do dia das expiações, ao primeiro do mês, ou seja, dez dias antes do dia das expiações, terei descanso soleno, memorial com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas tereis oferta queimada ao Senhor. Então, no próprio dia das expiações, como vimos, havia o sonido da trombeta. Mas dez dias antes, também havia, portanto, já o toque da trombeta. Era a festa que anunciava o dia das expiações que iria a seguir. Exatamente, ou seja, a festa das trombetas era uma festa que anunciava, ou pré-anunciava, que o dia do juízo estava para vir. Portanto, em todas estas situações, quer no próprio dia, quer nos dias imediatamente antes, a trombeta soava, portanto, a trombeta está sempre associada à manifestação de juízos de Deus. Logo, as trombetas, ali no livro de Apocalipse, para bom entendedor, nem a palavra basta. Portanto, estas trombetas significam juízos de Deus. E juízos de Deus sobre quem? Sobretudo sobre os ímpios, que estão a fazer mal ao povo de Deus. E agora podemos aqui introduzir aquilo que na lição de Domingo o autor fala muito bem. Quando nós analisamos com detalhe o início do capítulo 8, e vamos lê-lo, diz assim, quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora, já falámos sobre isto, então viu os setãs que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com o incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro de sétimo diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar. Qual fogo do altar? O mesmo altar onde tinham chegado ou partido as orações dos santos. Ok? E depois diz, e o atirou à terra e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os setãs que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. Fica absolutamente claro aqui neste contexto que as trombetas que vão ser anunciadas resultam da resposta que Deus dá às orações dos santos. e é interessante que os incensários portanto, ou este incensário ele foi cheio do fogo do altar e este altar está em conexão com as orações. Então o que é que nós podemos depender desta linguagem simbólica do texto? As trombetas que como já vimos simbolizam os juízes de Deus são a resposta de Deus às orações do seu povo às orações dos santos. E o que é que isto significa? O povo de Deus está a ser oprimido pelos ímpios e então faz orações de intercessão a Deus Senhor, liberte-nos dos nossos inimigos estamos a ser amargurados, etc. Então o Senhor diz sim, senhora chegou o tempo eu vou enviar juízes sobre os ímpios porque eles já estão a amargurar demasiado. Pois eu estou-me a lembrar daquela oração no âmbito do quinto selo em que os santos dizem até quando, ó verdadeiro e santo dominador não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Exatamente. Portanto, estas trombetas eu entendo são juízes de Deus e esses juízes de Deus caem sobre os ímpios que estão a oprimir o povo de Deus mas elas não surgem por acaso elas surgem como uma resposta aos pedidos dos santos para que Deus faça justiça. Portanto, se um dia quisermos explicar a alguém qual é o poder da oração a oração intercessória podemos começar por aqui até porque Deus vem em resposta às orações do seu povo. Isto agora acrescenta aqui um detalhe, pastor porque há pouco o pastor fez uma relação entre as sete igrejas os sete selos e agora as sete trombetas quer dizer que cronologicamente nós não estamos apenas e só no âmbito da segunda vinda que é o caso do versículo 1 que nós lemos atrás mas que estamos a falar de todos os períodos da história da igreja cristã ao longo do tempo ou seja Deus responde às orações da sua igreja ao longo de toda a história da sua igreja. Exatamente ou seja o senhor não responde às orações do seu povo seletivamente ou só num determinado período da história ou imediatamente antes da vinda de Cristo o senhor vai respondendo às orações do seu povo à medida que a história vai decorrendo. Portanto estes juízes de Deus manifestados na forma de trombetas eles manifestaram-se ao longo da história porque há momentos em que o senhor tem que intervir se ele não interviesse os ímpios tomavam conta disto e esmagavam o povo de Deus e Deus nunca permitiu nem vai permitir que isso aconteça. Aliás uma boa evidência disso é o dilúvio que Deus teve que tomar ali uma intervenção para as coisas não escambarem em absoluto. E depois do dilúvio quando ele interferiu por exemplo na construção da Torre de Babela aí também foi para preservar a linhagem justa a linhagem santa que era a linhagem de 100 se não tivesse o senhor intervindo e provavelmente a linhagem de 100 não teria podido desenvolver-se como se desenvolveu. Portanto Deus em momentos críticos da história intervenha a favor do seu povo. Entrevém a favor do seu povo e contra aqueles que são os opressores do seu povo. Faz-me lembrar não é o caso aqui mas eu penso que o princípio o contexto é o mesmo faz-me lembrar Daniel 12.2 quando Miguel finalmente se levanta para defender o seu povo. Exatamente. Os inimigos do povo de Deus estão tão por cima dele aparentemente para derrubá-lo e para destruí-lo que o próprio Cristo diz não, agora chega agora eu mesmo vou colocar mal nisto e vou intervir em resposta às orações que fazem a mim. E já que estamos a falar de juízos porque as trombetas como referi portanto são sinónimo ou símbolo de juízos há um texto em Deuteronómio no capítulo 25 e no versículo 1 que falando de juízo diz assim em havendo contendo entre alguns e vierem a juízo os juízes o julgarão e os juízes deveriam julgar segundo a norma divina e qual era essa norma? Justificando-o ao justo e condenando-o ao culpado. Aliás em 1º de Reis 8.32 no contexto da dedicação do templo em Jerusalém Salomão faz uma oração de dedicação e nessa oração que nós encontramos em 1º de Reis no capítulo 8 Salomão disse o seguinte 1º de Reis capítulo 8 e versículo 32 estamos a falar mais uma vez de um julgamento e como é que Deus julga aos seus servos? Condenando o perverso fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo para lhe retribuir segundo a sua justiça. Então quando Deus age em juízo é sempre para libertar o justo e para condenar o perverso o ímpio. Porque isto é justiça. Isto é a justiça. Isto é a norma da justiça a Deus. Aliás, eu gosto de dizer que se Deus não fosse um Deus justo eu não me sentiria inclinado naturalmente a amar este Deus. Porque eu gosto muito de ver que Deus é um Deus de amor claro, isso todos nós em geral aceitamos isso mas eu pessoalmente eu falo isto de coração eu tenho muito muito mas mesmo muito prazer em aceitar o lado de justiça de Deus também. Deus é um Deus de amor mas é um Deus de justiça. nem mais uma coisa nem menos a outra nem mais uma coisa nem menos a outra exatamente Deus é um Deus de justiça. Deus tem que ser porque ele não seria amor se não fosse justiça e não seria justiça se não fosse amor. É verdade. Agora, quando é que a justiça de Deus se manifesta? Há um outro texto também de Deuteronome no capítulo 32 e versículo 35 que nos explica e sobretudo eu gosto aqui da minha versão neste texto porque diz assim Deuteronome capítulo 32 e versículo 35 diz assim a mim me pertence a vingança ou seja nós não devemos pensar que que devemos levar a vingança à avante por nós mesmos se bem que se bem que em momentos da história Deus se serviu de seres humanos para levar à avante os juízos mas sob suas ordens sob suas ordens exatamente Barrabás era um exemplo revolucionário e queria fazer justiça pelas próprias mãos exatamente isso já não não encaixa no modelo de vida no perfil bíblico agora neste texto Deuteronome 32 e 35 diz assim a mim que é o senhor a falar me pertence a vingança a retribuição e depois diz assim a seu tempo que tempo é este? é o tempo de Deus não o nosso tempo Paulo vai usar este mesmo texto na sua epístola aos romanos no capítulo 12 e Paulo vai dizer o seguinte romanos capítulo 12 e no versículo 19 diz assim não vos vingueis a vós mesmos amados mas dai lugar à ira aqui dar lugar à ira não é permitir que a ira tome conta de nós dar lugar à ira é dar espaço para que a ira possa desaparecer possa espraiar digamos assim dai lugar à ira porque está escrito a mim me pertence a vingança eu é que retribuirei diz o senhor agora volta a dizer houve momentos na história em que Deus serviu de seres humanos para exercer juízo sim por exemplo Elias quando destruiu os profetas de Baal por exemplo exatamente exatamente por exemplo nós encontramos em Isaías no capítulo 10 e no versículo 5 este texto falando da Assíria do império Assírio foi o império que antecedeu o império de Babilónia diz assim ai da Assíria cetro da minha ira então Deus aqui considera que esta nação era o cetro da sua ira a vara em sua mão é o instrumento do meu furor o que é que Deus está aqui a dizer eu sirvo-me daquilo que a Assíria faz em meu benefício ou seja a Assíria é um instrumento das minhas mãos para trazer juízo a outras nações que eram mais ímpias do que o próprio império Assírio também fez isso com Babilónia e depois a própria Assíria quando chegou o seu tempo também levou digamos o juízo de Deus através de Babilónia Babilónia quando esgotou o seu tempo recebeu o juízo através da Medo Pérsia e nesse âmbito Deus até chama de meu servo o que é qualquer coisa que nos pode perturbar mas é justiça da parte de Deus a ser efetuada através dos instrumentos que ele escolhe e que ele entende por melhor na ocasião exatamente e portanto Deus ao longo da história tem enviado juízos parciais e eu portanto isto para chegarmos às trombetas acredito que as trombetas mencionadas ali portanto nos capítulos 8 e 9 e depois a última no capítulo 11 portanto são manifestações de juízos de Deus para travar um pouco a impetuosidade dos ímpios contra o povo eu vou ler aqui uma coisa que não é dentro deste contexto mas eu penso que se aplica bem pastor está em Apocalipse no capítulo 19 e diz que depois destas coisas ouvi uma grande voz entre uma grande multidão que dizia aleluia a salvação e a glória a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus e porquê que pertencem? o versículo 2 do capítulo 19 diz porque verdadeiros e justos são os seus juízos ou seja não há possibilidade aqui de Deus falhar na sua justiça o juízo humano porque não é omnisciente pode alguma prova algum dado lhe escapar e ele não consegue fazer um juízo 100% correto mas quando diz aqui verdadeiros e justos são os seus juízos não falha nada Deus cumpre com a sua justiça com o profeta retidão e com o profeta veracidade é isso mesmo por exemplo eu estava a ver aqui um texto do profeta Jeremias no capítulo 51 falando de Babilónia diz assim 51.7 de Jeremias a Babilónia era um copo de ouro na mão do Senhor o qual embriagava a toda a terra e do seu vinho beberam as nações por isso enlouqueceram é interessante este é um texto que faz lembrar muito Apocalipse capítulo 18 e aí capítulo 17 também de Apocalipse ou seja o que é que Deus está aqui a dizer a Babilónia é um copo de ouro tem vinho com esse vinho beberam as nações e se enlouqueceram mas ele está aqui a dizer que a Babilónia era um copo de ouro na mão do Senhor o qual embriagava a toda a terra então Deus se servia deste povo do povo Babilónia para trazer juízos a outras nações que eram nações piores do que Babilónia sendo que muitas vezes o juízo da parte de Deus são também advertências e chamados ao arrependimento estou-me a lembrar em concreto por exemplo quando Jonas foi atirado ao mar normalmente o que é que teria acontecido ali Jonas teria morrido com toda a certeza mas Deus permitiu que aquilo acontecesse e veja bem que o facto de ele ser atirado era um juízo em si mesmo porque houve ali um não foi bem um julgamento foi um tirar à sorte não é mas seria para os deuses revelarem quem é que era o culpado mas Deus é que se revelou ali Deus revelou-se ali e Deus permitiu que lhe acontecesse aquele juízo eu imagino que Jonas quando caiu ao mar o que é que ele terá pensado olha vou ficar por aqui é o fim da minha vida era normal que ele terá pensado isso com certeza mas aquilo foi um juízo mas não tem muito tempo a pensar porque o peixe grande apareceu imediatamente e ele teve três dias para pensar foi muito bem pensar muito bem o que também é simbólico ele terá estado lá três dias mas depois quando ele surge na praia ele percebeu que aquilo que lhe tinha acontecido era um chamado para ele rever o seu comportamento e começar a fazer de maneira diferente e a maneira diferente não era nada mais nada menos do que obedecer a Deus a questão dele ali nós estamos centrados pastor sem fugir muito do assunto nós estamos centrados que a questão ali era vai a Nínive não vai quer pregar lá não quer pregar a questão central era obedece a Deus ou não obedece a Deus essa era a questão central mas essa é que é a grande questão central de toda a Bíblia de toda a Bíblia de toda a história é por isso que o livro de Jonas não é sobre Jonas o livro de Jonas é sobre mim é sobre todos aquela história que está ali aplica-se a qualquer um de nós sempre que nós procuramos fugir de um claro assim diz o Senhor sofremos consequências e muitas vezes essas consequências muitas vezes essas consequências são juízes e advertências para nos levar ao caminho certo exatamente para nós nos arrependermos e depois voltarmos ao caminho que Deus queria eu posso deduzir o mesmo destas trombetas ao longo do tempo é isso mesmo portanto Deus se serviu destes juízes parciais que caíram portanto sobre essencialmente sobre inimigos do povo de Deus mas que também indiretamente acabaram por afetar o povo de Deus e eram como que chamados apelos ao arrependimento deixa-me dar aqui um exemplo pastor que ninguém vai discutir porque é a história da nossa igreja a nossa igreja houve um determinado momento em que houve o perigo o risco de alguma literatura péssima ser produzida pela nossa casa publicadora apesar de algumas advertências nós fomos em frente com o plano na noite anterior a nós imprimimos um famoso livro do irmão Kellogg que era o Living Temple a casa publicadora ardeu de uma maneira que aquilo nunca mais se levantou pedra nenhuma eu li um livro de um historiador adventista que dizia que os bombeiros foram chamados para apagar o fogo deitavam água e parece que ardia mais é, eles diziam que achavam muito estranho porque a água parecia gasolina o que é isso? não é um juízo de Deus quando o povo estava prestes a cometer um erro muito grave e o que é que acontece? a partir daí pensámos melhor eu digo pensámos nós igreja naquele tempo claro pensámos melhor e retificámos comportamento e percebemos à geneira que íamos fazer e já não fizemos porque vieram juízos de Deus pode ser uma benção um juízo de Deus claro que pode claro que pode exatamente outro texto já agora ainda aqui no capítulo 51 de Jeremias falando de Babilónia isto é absolutamente incrível porque quando nós viemos a falar da Babilónia mística portanto descrita no livro do Apocalipse nós podemos encontrar paralelismos com a Babilónia literal histórica que houve nos tempos bíblicos do Antigo Testamento estamos a falar de tipo e antítico exatamente e falando de Babilónia da Babilónia histórica literal aqui Jeremias capítulo 51 e versículo 20 diz tu Babilónia é Deus a falar através do seu profeta tu Babilónia eras o meu martelo e as minhas armas de guerra por meio de ti despedacei nações e destruí reis então quer dizer que Deus está a dizer que se serviu de Babilónia quer dizer Babilónia era uma nação pagã atenção Babilónia era uma nação pagã no entanto Deus se serviu desta nação pagã para trazer juízo sobre outras nações que seguramente eram piores do que Babilónia então será que Deus hoje não se pode servir até de dos pagãos reis dos pagãos modernos de nações pagãs modernas para trazer juízo sobre outras eu estou absolutamente convencido que sim até porque a Bíblia se Deus não muda nem ele há sombra de variação se fez no passado porque é que não pode fazer agora estas são as palavras da boca Deus não muda exatamente logo o seu modus operandi e a sua maneira de agir não mudam há um raciocínio que eu quero fazer aqui pastor entre os versículos 7 e 12 nós temos o soar das quatro primeiras trombetas que são descritas brevemente em um ou dois versículos mas depois parece que há aqui uma pequena pausa antes da quinta da sexta e naturalmente depois da sétima no versículo 13 estou a ler 8.13 onde diz o que eu entendo aqui é que os juízos e os três anjos que ainda estão para tocar são as quinta sexta e sétima trombeta portanto há como que uma pausa e vem um anjo avisar olha cuidado que as três que ainda estão para soar parece que são piores do que aquelas quatro que estão lá atrás isto o juízo de Deus vão aumentar em intensidade à medida que nos aproximamos do tempo do fim também o mal está a aumentar em intensidade mas então também posso deduzir que as orações dos santos também estão a aumentar sim porquê? porque se concluímos que as trombetas vêm em resposta às orações dos santos o intensificar das trombetas tem que vir em resposta ao intensificar das orações dos santos faz todo o sentido ao mesmo tempo que os juízos também são intensificados porque claro a impiedade intensifica-se cada vez mais nós se estamos a analisar sobre um ponto de vista cronológico começamos lá atrás no tempo e percebemos que elas vão se arrastando por aqui fora e eu aqui rapidamente introduzo a questão cronológica que aparece pastor no âmbito da quinta e da sexta trombeta que é para nós esclarecermos definitivamente por palavras que não são nossas alguns erros que são colocados aqui no livro O Grande Conflito Herma White confirma portanto ela nem dá a opinião dela ela confirma uma interpretação profética dos Josias Lites que era um dos mileritas mileritas exatamente dos adventistas mas não ainda adventistas do sétimo dia dos adventistas que aguardavam a vinda de Jesus normalmente chama-se esse movimento o grande movimento adventista que é o movimento antes de 1894 ao passo que o movimento pós 1894 é o movimento adventista do sétimo dia do qual irá surgir a nossa igreja então no livro O Grande Conflito Herma White confirma uma interpretação profética que Josias Lites fez das quinta e sexta trombetas em que ele deu datas para o cumprimento porquê? porque aqui por exemplo no versículo 5 do capítulo 9 nós temos um período de 5 meses que profeticamente nós podemos calcular como sendo 150 anos infelizmente não vamos perder aqui tempo nos detalhes todos não é simples 5 meses cada mês na Bíblia são 30 dias 5 vezes 30 150 dias profeticamente 150 anos anos literais correto e depois no versículo 15 tem um novo período cronológico quando diz só que aí já no contexto da sexta trombeta da sexta trombeta que eles foram soltos 4 anos que estavam preparados para a hora o dia o mês e ano ou seja uma hora um dia um mês e um ano vamos lá descodificar isto muito bem a partir do fim um ano são 360 dias ou seja 360 anos certo depois um mês mais 30 360 mais 30 390 certo mais o dia 391 e a hora dá 15 dias então é 391 anos e 15 dias o que é que o José Lides fez José Lides colocou isto como aplicando aos avanços do Islão durante este período portanto os 150 anos proféticos mencionados no versículo 5 começam em 1299 aliás o gráfico que estamos a ver agora explica exatamente isso mesmo nós temos 150 anos que vão desde 1299 até 1449 e depois começa aí o período 391 anos e 15 dias e se adicionarmos 391 anos a 1449 chega-nos a 1840 e o que é que aconteceu em 1840? houve a capitulação do Império Otomano e alguém poderá perguntar mas estes 15 dias aqui são significativos são porquê? porque o período dos 150 anos como mais uma vez estamos a ver no gráfico começa no dia 27 do 7 se acrescentar 15 dias a este 27 de julho 27 e 734 vai dar exatamente 11 de agosto vai dar exatamente 11 de agosto o 11 de agosto que está aqui no gráfico foi o dia em que houve a entrega dos documentos de capitulação do Império Otomano às potências ocidentais como se fosse um ato de rendição digamos assim portanto a profecia indica claramente o dia em que se cumpriria este tempo profético que aqui está e aliás Heleno White vem dizer que este cumprimento que foi exatíssimo cumprimento que foi exato portanto feito por Josias Lites veio dar um grande impulso ao movimento adventista isso mesmo ou seja a quinta e a sexta trombeta são claramente colocadas cronologicamente na história a conclusão lógica é que as quatro anteriores têm que estar atrás ou seja o que tu queres dizer é que se Josias Lites fez uma interpretação correta das quinta e sexta trombetas e nós acreditamos que ele fez uma interpretação correta porque Heleno White digamos subscreve não é o que ele diz então nesse caso estas trombetas a quinta e a sexta que temos uma certeza aqui quanto a elas portanto enquadram-se desde 1299 até 1840 contemporâneo a irmã White quando que ela viveu este tempo portanto e se a quinta e a sexta trombeta estão neste período logo portanto a primeira a quarta trombeta tem que estar antes de 1299 e a sétima tem que estar à frente logicamente e a sétima tem que estar à frente de 1840 logo estas sete trombetas não se referem a acontecimentos futuros futuros como alguns dizem que são exatamente portanto defender que estas sete trombetas estão todas no futuro vamos dizer assim não faz sentido não faz sentido podemos afirmar perimetoriamente que da primeira à sexta já passaram já estão atrás se nós afirmamos que as trombetas estão todas no futuro então estamos a desdizer o que a Ellen White diz com certeza estamos a pôr em causa uma revelação logo no grande conflito que se calhar é o principal dos livros que ela escreveu desde logo e então temos que pegar no grande conflito e deitar-lo ao lixo porque ele não é válido deitar-lo ao lixo agora antes de falarmos da sétima trombeta pastor há aqui um interregno que temos aqui o capítulo 10 faz lembrar os selos exatamente isso mesmo aliás vamos já ver que período é que houve esse interregno mas se calhar podemos comentar um pouco acerca do capítulo 10 porque o pastor quer falar de um livro que foi aberto que foi comido mas parece que a digestão não foi lá muito boa não é? Exatamente é o que nos diz o capítulo 10 da Apocalipse é um capítulo pequeno no entanto fala aqui de um livrinho aberto que livrinho aberto é este? Pois bem nada mais nada menos do que um livro que se encontrou encerrado por um período de tempo mas depois acabou por ser aberto e que livro é esse? Pois bem a maior parte dos eruditos chegam à conclusão que este livrinho não foi nenhum outro a não ser o livro bíblico de Daniel pois foi o livro bíblico de Daniel que permitiu que as pessoas viessem a descobrir através da profecia cronológica referida em Daniel 8.14 que a vinda de Cristo estaria eventualmente para acontecer em 1843 depois eles mudaram a data para 1844 só por uma razão porque não tinham tomado em consideração a inexistência do ano zero então tiveram que somar mais um ano logo somou 1843 mais um 1844 e portanto o estudo do livro de Daniel que se abriu porque até ali estava selado aliás em Daniel no capítulo Daniel enquanto o pastor procura isso é muito interessante porque em Daniel nós temos um livro fechado um livro encerrado em Apocalipse nós temos um livro aberto quer dizer que a Daniel foi dada a ordem para fechar para encerrar aquela mensagem não era para ele não era para o tempo dele mas quando chegamos aqui ao Apocalipse quando chegamos a este tempo é para abrir quer dizer que é para agora a mensagem aliás o livro de Apocalipse nem alguma vez chegou a ser encerrado não estou a falar do livro de Daniel que é aberto no tempo de Apocalipse o livro de Daniel esse foi encerrado e é o que diz em Daniel no capítulo 12 a partir do versículo 8 diz assim eu ouvi porém não entendi é Daniel a falar então eu disse meu senhor qual será o fim destas coisas ele respondeu quem é este ele é o anjo que estava a explicar a Daniel que é o anjo Gabriel mencionado nos capítulos 8 e 9 ele respondeu vai Daniel porque estas palavras estão encerradas e seladas até quando até ao tempo do fim muitos serão purificados embranquecidos e provados mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá mas os sábios entenderão e portanto e o versículo 13 que é o último versículo do livro de Daniel diz tu porém é o anjo a falar a Daniel tu porém segue o teu caminho até ao fim pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança portanto o livro de Daniel estaria encerrado quando chegou o momento de o livro de Daniel ser aberto que é no tempo agora no contexto do Apocalipse nós estamos a estudar aqui então aí eles vão compreender uma profecia que nunca tinha sido compreendida até ali e portanto dá todo aquele ânimo em particular estamos a falar de Daniel 8.14 Daniel 8.14 e portanto esse texto é interpretado como dizendo respeito portanto à vinda de Cristo e porquê? houve aí um equívoco mas é interessante não houve equívoco no tempo houve equívoco no acontecimento é isso não é pastor? não houve equívoco portanto no cálculo dos períodos proféticos houve equívoco isso sim em interpretar o que é que santuário significa porque a palavra santuário aparece em Daniel 8.14 diz lá até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado e Miller partiu de uma suposição popular de que aquele santuário é a terra ou melhor o que ele queria dizer e isto já faz mais sentido não era a terra em si planeta terra era o povo de Deus que está na terra e porquê que havia essa convicção? não diz Paulo que nós somos o santuário do Deus vivo o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós então no tempo de Miller os crentes em geral acreditavam que o santuário era o povo de Deus que estava na terra e quando é que o santuário ou seja segundo a interpretação deles o povo de Deus seria purificado quando Jesus viesse então daí associar a purificação do santuário à vinda de Cristo estás a ver portanto o equívoco estava aí não nos cálculos proféticos os cálculos proféticos que Miller fez estavam certíssimos o pastor estamos a falar e já vimos explicámos há 5 minutos atrás que estamos a falar em algo que é depois de 1840 que é quando termina aquele período profético cronológico da 6ª trombeta amanhadamente a 11 de agosto de 1840 estamos a falar após isso e temos aqui por exemplo no versículo 6 do capítulo 10 temos uma referência de que não haveria mais tempo algumas versões dizem não haveria mais demora mas a melhor tradução talvez seja mesmo a palavra tempo não haveria mais tempo olha a minha versão realmente já não haverá demora no entanto a expressão grega portanto que aparece no original grego é cronós ou kéti estai que traduzido de forma literal quer dizer já não haverá contagem de tempo ou seja é um tempo contado um tempo cronológico a palavra cronos é de onde vem a palavra cronológico cronómetro o que é que é um cronómetro a medição do tempo a medição do tempo então quando diz aqui portanto já não haverá mais demora ou não haverá demora a tradução volto a enfatizar deveria ser já não haverá mais tempo contado então quer dizer que a partir daqui não haveria mais profecia cronológica é isso que eu ia perguntar pastor porque já estamos em 2018 continuamos a contar o tempo tem que se referir a algo específico que deixa de ser contado este tempo cronos é um tempo reparem nós temos na bíblia profecias gerais e profecias cronológicas o que é uma profecia cronológica é uma profecia com tempo determinado que portanto antecipa acontecimentos futuros mas associada a essa profecia a um tempo determinado que tem um início e tem um fim portanto o que este texto quer dizer é que a partir deste momento não haveria mais profecias desse género profecias cronológicas estamos a falar da mais longa profecia da bíblia que é a Daniel 814 dos 2300 tardes e manhãs que cobra o maior período de tempo desde 457 antes de Cristo até 1844 ou seja aqui já está a dizer que não haveria mais tempo contado quer dizer que a profecia cronológica mais longa que se estica mais no tempo terminou em 1844 que é o que Ellen White confirma que não haverá mais prova de tempo para o povo de Deus por isso quando existem tentativas mesmo entre alguns entre nós dizer que no futuro há períodos cronológicos e depois eles dão ali a volta dizendo ah mas eu não estou eu não estou a pôr um início logo não estou a pôr nenhum fim bom mas é um tempo cronológico e portanto a bíblia diz que não há mais tempos cronológicos a partir portanto do aquilo que está revelado que nós sabemos nós podemos medir principalmente porque está atrás no tempo e temos revelação suficiente para o perceber em Atos no capítulo 1 e no versículo 7 porque também esse argumento por outras palavras que o pastor usou é não estamos a marcar a data estamos apenas a apontar o tempo e a época também se diz muito isso em Atos no capítulo 1 no versículo 7 diz não vos pertence saber os tempos ou as estações que o pai estabeleceu pelo seu próprio poder portanto aqueles que o pai designou e explicou através dos seus profetas nós podemos sabê-los nós podemos saber o que é que foi o ano 538 podemos saber o que é que são 42 meses podemos saber 1798 1844 podemos saber o ano 27 o ano 31 o ano 34 como fazendo parte pequenos exertos da grande profecia de 2300 tardes e manhãs mas a partir do momento em que não há mais tempo contado não nos compete fazer qualquer tipo de marcação de data nem aproximada nem rigorosa exatamente e a propósito disso eu gostaria de mostrar estas citações de Ellen White declarei positivamente na reunião campal de Jackson a esses grupos fanáticos repara como aqui Ellen White se refere portanto a marcadores de tempo que estavam fazendo a obra do adversário das almas achavam-se em trevas eles pretendiam possuir grande iluminação quanto ao fim do tempo da graça em outubro 1844 declarei ali em público que o senhor fora servido de mostrar-me que não haveria nenhum tempo definido na mensagem dada por Deus desde 1844 uma outra citação portanto esta que acabamos de ler está em a mensagem escolhida volume 2 página 73 uma outra manuscrito releases volume 10 página 270 a nossa posição tem sido de esperar e vigiar sem proclamações de algum tempo para interpor-se interpor-se onde? entre o fim dos períodos proféticos em 1844 claramente ela diz aqui que o fim dos períodos proféticos em 1844 e o tempo da vinda do nosso senhor uma outra citação portanto no comentário bíblico adventista volume 7 página 971 diz assim o povo não terá outra mensagem sobre um tempo definido depois desse período de tempo e aqui ela refere-se a Apocalipse 10 4 a 6 estendendo-se 1842 a 1844 não pode haver um traçado definido do tempo profético a contagem mais longa vai até ao outono de 1844 eu creio que isto é absolutamente claro portanto não há volta a dar a estas citações reveladas e portanto que mostram claramente portanto que depois de 1844 não há mais nenhum cronos não há nenhum tempo de prova para o povo de Deus como ela diz no outro citação o tempo cronológico o tempo não será prova para o povo de Deus é assim que ela diz portanto todo o resto será especulação desnecessária que desvia mais quando eu já ouvi para mim parecia-me inconcebível como é que um ministro adventista pega por exemplo nos tempos proféticos do capítulo 12 de Daniel e diz que ali não se aplica ao princípio de ano ao passo que em todos os outros tempos proféticos do livro de Daniel se aplica ao princípio de ano como é que ali não se aplica ao princípio de ano e pega naqueles tempos proféticos considerando-os que são dias literais e que ele coloca entre o decreto dominical e o fim do tempo da graça e depois o decreto de morte não dá para fazer isso isso é uma engenharia que simplesmente a engenharia entre aspas não dá para fazer à luz do que Heleno Eitor revelou pastor eu tenho eu tenho de fazer aqui apenas uma outra observação porque alguém poderá estar a perguntar o capítulo 18 de Apocalipse menciona tempo cronológico por exemplo no versículo aqui 19 diz que ai ai daquela grande cidade porque numa hora ela foi assolada uma hora é um período profético é uma hora que representa duas semanas e não vou ler os outros textos mas tem aqui outros no capítulo 18 de Apocalipse que menciona a queda da Babilónia numa hora é preciso deixar bem claro que isto acontece já depois do final do tempo da graça quando já não há prova quando já não há teste quando já quem é justo continua fazendo justiça é isso mesmo isto aqui é apenas uma descrição não é nada para o povo de Deus prever nem para saber que vai acontecer daqui até ali porque já está tudo decidido quem já está nos montes escondidos já espera a volta de Jesus já está lá e fica lá quem está perdido está perdido não há tempo de prova não adianta nada medir este tempo para saber o que é que está à frente porque isto vai depois concretizar-se na prática num tempo cronológico efetivo quando já está tudo decidido quando não vale a pena pregar para ninguém orar por ninguém nem nada apenas isso só para esclarecer porque alguém poderá perguntar até porque quando chegarmos lá vamos falar acerca disso mas pastor ainda no capítulo 10 da Apocalipse diz-te no versículo 9 que fui ao anjo e disse dá-me o livrinho e o anjo disse o anjo disse-me toma come-o e ele fará amargo o teu ventre mas na tua boca será doce como mel e tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o e na minha boca era doce como mel e havendo comido o meu ventre ficou amargo o que é isto pastor aqui parece que ia ler ia ser algo de bom que ia aparecer mas depois veio uma amargura muito grande bom isto é a descrição exata e os nossos pioneiros que passaram pelo grande desapontamento entenderam bem isso eles entenderam corretamente estas palavras ou seja eles reviram-se nestas palavras mas claro eles perceberam melhor o significado destas palavras depois de terem passado pela experiência do grande desapontamento eles aqui perceberam claramente que aqui era uma descrição exata ao pormenor da experiência que eles tinham acabado de viver esperavam que o senhor voltasse era uma notícia doce como mel era doce portanto foi a experiência que João viveu portanto o livro pequeno que é o livro de Daniel alimentou-lhes essa esperança de que Jesus estava quase a vir isso foi doce na sua boca mas quando eles viveram a experiência do grande desapontamento foi a tal amargura do ventre porque eles choraram até às entranhas não é agora o capítulo 10 não termina aí tem algo mais importante ainda a seguir o capítulo 10 termina no versículo 11 e o versículo 11 refere então me disseram é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos nações línguas e reis ou seja a seguir ao grande desapontamento a Bíblia profetiza que apareceria alguém que continuaria a profetizar ao mundo inteiro basicamente é o que diz aqui já num tempo que não é contado já num tempo que não é crónos após o grande desapontamento de 1844 que é descrito no versículo 10 é exatamente portanto depois da indicação de que não haverá mais tempo contado tempo cronológico apesar de não haver mais tempo cronológico há um período em que ainda se profetiza e profetiza-se a quem? a muitos povos nações línguas e reis ao mundo inteiro faz lembrar a comissão evangélica a linguagem da primeira mensagem angélica de Apocalipse 14 quando diz que vi outro anjo voando pelo meio do céu tendo um evangelho eterno para pregar a onda aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo então quer dizer que depois da experiência do grande desapontamento ainda haveria um tempo só que esse tempo não é um tempo contado em que o povo portanto o povo de Deus teria necessidade de profetizar ou seja de pregar de anunciar as verdades bíblicas a muitos povos nações línguas e reis pois bem eu vejo claramente aqui no versículo uma descrição do povo remanescente de Deus que é a igreja adventista do sétimo isso é uma profecia acerca do surgimento da igreja no pós grande desapontamento de 1844 exatamente e que corresponde àquela descrição de Apocalipse 12 17 portanto que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o que falaremos nas lições à frente eu estava a olhar a ver aqui importa que profetizes ainda mais ou continues a profetizar a muitos povos nações e línguas e lembrei-me da comissão evangélica de Jesus quando ele disse e de fazer discípulos de todas as nações todas as nações é a mesma coisa que dizer muitos povos nações línguas e reis ou seja a comissão evangélica que Deus deu ali à primeira igreja ela não terminou em 1844 ela ainda continua vai continuar até ao fim do tempo da graça como é evidente ou seja ainda existe hoje ou seja esta grande referência que tem aqui ao surgimento deste povo organizado no pós 1844 quer dizer que este povo tem a mesma incumbência que a primeira igreja tinha lá atrás no tempo que era levar a mensagem a todo o tempo se calhar naquele tempo a ênfase era que Cristo tinha vindo morrido e ressuscitado neste tempo não perdemos essa ênfase mas acrescentámos mais alguma coisa ele está quase para vir está quase para regressar uma segunda vez pastor avançando um pouco para o capítulo 11 e ainda não estamos na sétima trombeta convém destacar isto estamos a falar deste período ali ou um bocadinho antes 1844 1844 ou um bocadinho depois de 1844 estamos a falar aquilo ali não é menos verdade que lá está o capítulo o livro de apocalipse não está escrito numa sequência estritamente cronológica exatamente e o final do capítulo 10 leva-nos a um tempo pós 1844 e agora vamos andar para trás um bocadinho vamos andar para trás porque aqui no capítulo 11 é feita referência aqui a uma besta que surge do abismo no versículo 7 e isto é antes de 1840 aliás bem antes bem antes quer dizer algumas décadas antes de 1840 estamos no final do século 18 portanto anos 1700 e que besta é esta que surge do abismo pois bem eu aqui tenho que dizer uma coisa Felipe eu eu durante muito tempo não tive consciência do poder que esta besta tem poder esse que chegou até aos nossos dias ou seja eu subestimei o valor desta ou a importância desta besta que besta é esta pois bem é claro quando nós analisamos o contexto ela não é até clara ao dizer trata-se da França mas da França num período específico da sua história no tempo da Revolução Francesa final do século XVIII final do século XVIII aliás a Revolução Francesa começa em 1789 numa data específica e estende-se enfim já procurei ver segundo vários historiadores uns dizem 1798 outros vão até 1800 outros vão até 1800 última década do século XVIII ao final do século XVIII pronto grosso modo 1789 até ao final do século XVIII e então nós temos aí o período da Revolução da chamada Revolução Francesa foi assim que ficou conhecida na história esse grande movimento e Ellen White é muito clara ao dizer-nos no livro Educação página 228 que os princípios que agitaram a França no período revolucionário são os mesmos que iriam agitar o mundo inteiro no tempo do fim e então esta besta teve uma influência brutal e tem tido uma influência brutal portanto sobre o mundo inteiro e sobre as nossas sociedades ocidentais em particular e essa influência não se limita à sociedade ela chegou a entrar dentro da nossa igreja e aí temos temos a referência por exemplo a todas estas ideologias de portanto seculares ateias que têm digamos invadido a nossa sociedade como vírus e que inclusivamente e digo isto com tristeza se infiltraram na nossa igreja também portanto temos aí o evolucionismo temos o o socialismo comunismo ideologia de género feminismo etc 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 portanto tudo isso são produtos desta besta que sobe do abismo e que é aqui identificada no versículo 8 como sendo portanto que espiritualmente se chama Sodoma e Egito porque espiritualmente é Sodoma devido ao facto de que nesse período revolucionário da França a moralidade desceu tão baixo como tinha descido na cidade de Sodoma e se manifestou o ateísmo que era característica do ateísmo que se manifestou no Egito no tempo em que os filhos de Israel estavam para sair do Egito quando o faraó diz a Moisés quem é Deus para que eu deixo ser o povo e a irmã White diz isto é ateísmo isto é ateísmo exatamente e portanto esta besta que sobe do abismo aqui referida tem duas características essenciais apresenta a licenciosidade de Sodoma e o ateísmo do Egito e isto revelou-se claramente na revolução francesa nós podemos também contextualizar cronologicamente sem falha o surgimento deste poder porque o versículo 3 diz e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco ora se formos a recuperar por exemplo Zacarias no capítulo 4 capítulo 4 versículo 2 eu vou ler rapidamente e disse-me que vês e disse olho e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu tubo com as suas sete lâmpadas e sete canudos um para cada uma das lâmpadas que estão no seu tubo e por cima dele duas oliveiras uma à direita do vaso de azeite outra à sua esquerda e respondi dizendo ao anjo que falava comigo senhor meu que é isto e no versículo 7 respondeu-me dizendo esta é a palavra do senhor e no versículo 4 nós temos estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus da terra o mesmo discurso do texto de Zacarias que nós lemos portanto estas duas testemunhas são o antigo e o novo testamento a palavra a palavra do senhor e elas e elas quando diz aqui portanto que no versículo 3 de Apocalipse 11 que profetizaram por 1260 dias sim estes 1260 dias imediatamente nos faz pensar naquele tempo indicado na profecia de Daniel 7 claro aqui são os 42 meses ou tempo tempos e metade e um tempo e portanto durante esse tempo de 1260 dias diz aqui que essas duas testemunhas iriam profetizar vestidas de pan de saco seja numa condição muito humilde e depois o versículo 7 diz quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar a besta que surge do abismo pelejará contra elas elas quem as duas testemunhas ora quando é que terminaram os 1260 dias 1798 ou seja o período é coincidente com o surgimento da revolução francesa exatamente portanto porque poucos anos antes de 1798 dá-se a inclusão da revolução francesa atenção a revolução francesa começou por ser uma revolução contra o clero depois não ficou por aí extravasou e passou a ser uma reação contra a igreja depois não ficou por aí extravasou e foi uma reação contra Deus e acabou por ser contra tudo o que era de Deus inclusive contra a palavra Deus ou seja não foi logo no início da revolução francesa que a França começou a atacar a palavra Deus já foi digamos a meio da revolução e aí realmente milhares de bíblias foram queimadas em praça pública lá em França e portanto houve uma guerra desta besta que surge do abismo e aqui atenção a palavra abismo é uma palavra que está referida por exemplo na quinta trombeta quando fala por exemplo do quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra que estrela é esta caída do céu na terra isto imediatamente nos faz pensar em Lúcifer e foi-lhe dada a chave do poço do abismo portanto aqui abismo é ligado diretamente a satanás então esta besta que sobe do abismo ou que surge do abismo é uma besta que está controlada completamente por satanás eu quero acrescentar a isso pastor porque e já partilhamos isto há algum tempo atrás penso eu desde 538 até 1798 portanto durante os 42 meses proféticos 1260 anos literais o papado romano foi a ferramenta número 1 principal de satanás na luta contra o povo de Deus ora satanás é muito esperto além de inteligente também é esperto e conhece a profecia conhece a profecia sabia que alguros ali no final desse período o papado romano iria levar uma ferida de morte que está em Apocalipse 13 3 e ele iria deixar de usar o papado romano como a sua principal ferramenta porque iria levar uma ferida ora na mente de satanás o que é que acontece tenho que arranjar outro poder que me sirva de ferramenta principal durante o tempo em que o papado leva e fica ferido até que essa ferida seja curada e eu possa usar o papado novamente como ferramenta número 1 nesse interregno eu tenho que ter aqui algum poder porque eu não posso baixar a guarda no conflito e o que é que ele arranjou precisamente o poder que derrubou o papado romano que foi a revolução francesa e os seus princípios ateístas agora na minha opinião daquilo que eu percebo pastor este poder é ainda pior do que o poder da besta que sobe do mar porque o poder da besta que sobe do mar materializado no papado romano certo nós ainda podemos concordar com esse poder no que diz respeito aos seis últimos mandamentos os quatro primeiros não concordamos com a leitura que faz podemos concordar com eles quanto à existência de Deus honrar o pai e a mãe eles não negam a existência de Deus eles respeitam a propriedade privada a família as normas morais contidas nos seis últimos mandamentos e são contra a ganância contra a cobiça pelo menos na prática perdão na teoria mas isto também estamos a falar de todos que ninguém é perfeito na prática nós podemos concordar com o poder da besta que sobe do mar no que diz respeito aos seis últimos mandamentos a leitura deles em relação aos quatro primeiros é que não concordamos nada agora esta besta que sobe do abismo ela desrespeita todos os dez mandamentos todos não respeita a propriedade privada não respeita a família nada aliás esta promoção da homossexualidade tem um objetivo com certeza é destruir a família destruir a família consoante um modelo bíblico bíblico criado pelo ou seja esta besta que surge acaba sem nos apercebermos porque o pastor ainda agora testemunhou que durante muito tempo não esteve consciente para a realidade prática as influências que esta besta tem ela acaba por ser ainda mais danosa em certos aspectos do que o próprio papado romano aliás o papado romano facilmente nós identificamos o estrago que faz e o erro que comete esta aqui não é muito subrepetícia é subtil infiltra-se e agora porque estamos aqui e devemos ter dado a quem nos segue até dentro da nossa igreja ela se conseguiu infiltrar no modo de pensar naquilo que fazemos nas decisões que tomamos porque absorvemos uma cultura absorvemos um comportamento social que não é bíblico bom Filipe deixa-me atrever a dizer isto aquilo que nós hoje chamamos secularismo é nada mais nada menos do que a influência desta besta portanto claro usamos essa expressão que é muito genérica que acaba por não dizer nada quer dizer a gente todos sabe o que é que significa o secularismo mas para mim o secularismo foi promovido por esta é a agenda desta besta que quer lançar por terra todos os modelos bíblicos e todos os mandamentos todos vamos a um caso prático que espanta alguns de nossos irmãos que até nos escrevem e tudo mais como é que é possível que haja adventistas que não apenas são condescendentes mas apoiam a homossexualidade por exemplo porque bebem dos conceitos da ideologia que surgiu desta besta que está aqui e podemos dar muitos e muitos outros exemplos o caso do feminismo do feminismo por exemplo da ideia portanto daquilo que nós já agora faço aqui aproveito para fazer publicidade ao nosso programa que aí vem sobre a ordenação da mulher portanto toda essa agenda portanto ela está portanto fundamentada nestes ideais entre aspas da revolução francesa foi daqui desta besta que sobe do abismo que surgiu aquilo que nós hoje conhecemos como socialismo comunismo humanismo feminismo e eu gosto de uma expressão que é usada até por um não é só por ele mas também por ele por um padre brasileiro o padre Paulo Ricardo que usa a expressão marxismo cultural sim porque o marxismo cultural não é uma guerra que é feita a nível militar nem a nível político mas a nível cultural ou seja tenta deitar por terra os grandes princípios morais da moralidade judeocristã ou seja é por aí causa a palavra hoje em dia pastor este pensamento está transformado numa guerra total ao cristianismo vou dar vou dar um exemplo se houver se houver uma perseguição qualquer contra qualquer grupo em qualquer lado logo aparecem os defensores dos direitos humanos e demais não sei que direitos não sei o que a tentar proteger aquele setor da população que se julga desfavorecido minoria etc nós temos por esse mundo fora locais países muçulmanos por exemplo onde os cristãos são fortemente perseguidos não aparece nenhuma comissão de direitos humanos a tentar protegê-los nada agora se forem homossexuais para logo a terra de andar à roda para defender o homossexual que está atingido na sua dignidade mas se um cristão é queimado ou queimam as suas igrejas ou tudo mais não aparece ninguém a defender porquê? porque este pensamento tem como objetivo destruir o cristianismo e eu direi mais esta mentalidade tenta rebaixar o justo e enaltecer o ímpio certo ou seja está exatamente nas antípodas daquilo que a palavra protege o bandido e criminaliza a vítima exatamente qual foi o meu espanto que outro dia eu agora estou a dar estudos bíblicos a uma família brasileira e eles me revelaram que no Brasil por exemplo um criminoso é posto na prisão o Estado dá um subsídio para a família e esse subsídio até é maior do que quem trabalha e recebe o salário mínimo isto é inconcebível o crime compensa nesse caso compensa então quem vê o Estado agir desta maneira pensa assim olha eu até vou fazer um crime que é para ter a subsistência para a minha família pronto vou para a prisão não faço lá nada e a minha família tem o ordenado garantido ou seja valores morais totalmente adulterados totalmente corrompidos e foi daqui que isso começou a surgir pelo menos nos tempos modernos em que nós vivemos agora sabemos que no tempo do fim não é daqui que vai surgir a perseguição global e final contra o povo de Deus é precisamente da direita ou seja das outras duas bestas do apocalipse exatamente portanto isso já nós sabemos muito bem portanto não podemos deixar de afirmar isso mas agora deixe-me dizer-lhe uma coisa pastor porque podemos esquecer e para contextualizar ainda melhor este pensamento está a dar as suas últimas está este pensamento materializado na esquerda política por exemplo e aí teríamos que invocar Daniel 11 que não é o pensamento marxista está a dar as suas últimas e porquê? porque a ferida está a ser curada e ao ser curada a ferida o que é que Satanás pensa? bom já posso usar novamente o papado romano como minha ferramenta já não preciso da besta que sobe do abismo arruma para o lado exatamente e é por isso que nós estamos a ver o crescimento da direita evangélica dos movimentos como por exemplo Trump Savini Bolsonaro e muitos outros pelo mundo fora estamos no processo de derrube deste pensamento para voltar a religiosidade cristã a assumir a preponderância a nível mundial agora sabemos onde isto vai acabar não vai acabar em liberdade religiosa não, não, não bem pelo contrário bem pelo contrário aliás aquele país que foi o maior garante mundial de liberdade religiosa vai ser o maior perseguidor até mas isso falaremos na lição 13 aliás no capítulo 13 muito bem pastor para concluir finalmente chegamos à sétima trombeta que está aqui na parte final do capítulo 11 e aqui vamos ter que ler de maneira contrária não é pastor? Temos que ler da frente para trás talvez o pastor eu queria explicar o porquê portanto estou a falar dos versículos 15 a 19 do capítulo 11 é que aqui a descrição da sétima trombeta mostra os acontecimentos do fim para o início do fim do período da sétima trombeta para o início do período desta mesma trombeta porque é assim que começa versículo 15 o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo o reino do mundo se tornou do nosso senhor e do seu Cristo eu pergunto quando é que o reino do mundo se tornou efetivamente eu acrescente do nosso senhor e do seu Cristo ele reinará pelos séculos dos séculos isto aqui faz lembrar Daniel 2 quando é que a pedra veio e bateu nos pés da estátua e tudo se transformou de uma grande montanha e aí se instaurou o reino de Cristo aliás isso diz aqui faz uma referência ao versículo 7 do capítulo 10 onde diz nos dias da voz do sétimo anjo quando estiver por tocar a trombeta se cumprirá o segredo de Deus como anunciou aos profetas seus servos ou seja apenas aí haverá o cumprimento qual é este segredo de Deus a bendita esperança de que finalmente todas as coisas serão resolvidas tal e qual como diz aqui o senhor então reinará para sempre e aqui portanto claramente o reino do mundo se tornou do nosso senhor e do seu Cristo quando o senhor vier com poder e grande glória a sua segunda vida para derrotar Satanás definitivamente e depois versículo 16 e os 24 anciãos se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo graças damos senhor Deus todo poderoso que és e que eras porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar quando é que Cristo vai assumir o seu grande poder e passar a reinar após a segunda vinda após a segunda vinda portanto claramente aqui os acontecimentos escritos no início da sétima trombeta estão ligados à segunda vinda de Cristo agora nós estamos a andar para trás no tempo no tempo porque no versículo 18 diz assim na verdade as nações se enforceram ou as nações se iraram chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos e que julgamento dos mortos é este podemos considerar que é o julgamento dos mortos dos santos mortos dos justos mortos que começou em 1844 e que se estende até ao fim do tempo da graça ou seja antes da vinda de Cristo porque quando o senhor vier na segunda vinda já traz com ele o galardão para dar a cada um segundo as suas obras que é o que também diz o versículo 18 também está para dar o galardão aos santos para serem julgados os mortos para se dar o galardão aos teus servos repara que aqui nós lemos aqui o tempo determinado há um tempo determinado para serem julgados os mortos realmente esse tempo determinado leva-nos a 1844 e não são mortos alguns poderão perguntar porque é que o pastor está a dizer que são os mortos justos e não os mortos ímpios porque os mortos ímpios são julgados no milénio e não entre 1844 e mais o próprio texto aqui diz para se dar o galardão aos teus servos profetas não se dá o galardão aos ímpios dá-se o galardão portanto aos justos e aos que temem o teu nome pequenos e grandes e fala aqui os profetas aos santos e aos que temem o teu nome portanto aqui trata-se do juízo investigativo como nós dizemos portanto que começou em 1844 e estende-se até ao final o tempo da graça um pouco antes da segunda vinda de Cristo assim aos pequenos como aos grandes e para destruir os que estraem a terra claro este destruir os que estraem a terra é os ímpios em geral e depois no versículo 19 diz abriu-se então o santuário de Deus que se eche no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário pergunto quando é que a arca foi simbolicamente aberta aliás o o santuário foi aberto e pôde-se ver a arca da aliança a arca da aliança está no lugar santíssimo quando Cristo passou do santo para o santíssimo em 1844 então o período da sétima trombeta vai de 1844 até à segunda vinda de Cristo só que aqui contado ao contrário portanto os acontecimentos ao contrário se quisermos ler cronologicamente lemos primeiro o 19 depois o 18 e depois o restante 17 a 15 por exemplo exatamente portanto chegamos agora ao apógio digamos da história e é aqui que nos até aqui que nos leva portanto a lição só talvez referir gostei muito aqui do comentário que o autor da lição fez na lição de sexta-feira ao dizer que aqui a sétima trombeta esboça o conteúdo do resto do livro porque quando fala aqui das nações que se iraram as nações se enforceram também nos capítulos 12 a 14 que é os capítulos que vem a seguir fala da descrição de Satanás como estando cheio de ira nomeadamente contra o povo remanescente e ele exerce essa ira com os seus dois aliados a besta do mar e a besta da terra e prepara as nações do mundo para lutarem contra o povo de Deus descrição de Apocalipse 17 depois veio a tua ira é a resposta de Deus à ira das nações são as sete últimas pragas que é o capítulo 15 e 16 e depois o tempo de os mortos serem julgados é descrito em Apocalipse 20 e finalmente se dar bom aqui já é outros portanto aqui é o tempo aqui o autor fala dos mortos estes aqui são mortos ímpios mas eu como disse e volto a dizer também podemos ver aqui o julgamento dos mortos justos porque esses mortos justos diz aqui que receberam o galardão certo ok depois fala aqui também portanto finalmente destruir o gestão e a terra pois bem finalmente Deus acabará por destruir todos os ímpios não é que foram culpados e não se arrependeram é tal justiça que nós falamos no início é justiça que nós falamos na próxima semana pastor entraremos no capítulo 12 e parece que estamos encrescendo de entusiasmo aí entramos digamos no centro literário do livro do Apocalipse e mais uma vez vamos andar para trás e para a frente no tempo para perceber como é que a Bíblia revela de uma forma claríssima as ações e interações entre o povo de Deus o inimigo de Deus tentando destruir a igreja tentando destruir o próprio Messias e percebemos como é que a Bíblia descreve profeticamente aquilo que aconteceu lá atrás para nos dar confiança de que aquilo que ela descreve para a frente também se vai concretizar quer terminar com uma oração com certeza querido e amado Pai que estás nos céus muitíssimo obrigado porque mais uma vez Senhor através do que está revelado e através da assistência do teu santo e bom Espírito que é o Espírito da verdade que tu prometeste que nos queria conduzir a toda a verdade nós podemos compreender muito daquilo que está revelado ó Senhor nós somos um povo abençoado pela luz que brilha sobre nós pelo conhecimento que nós temos ó Senhor que possamos usar este conhecimento para a honra e glória do teu nome e não para nossa própria honra e glória ajuda-nos Senhor a podermos partilhar essas verdades com aqueles que nós conhecemos para que eles possam saber Senhor que grandes acontecimentos estarão ainda diante de nós e acima de tudo o maior o supremo acontecimento que é a tua segunda vinda gloriosa ajuda-nos Senhor pela tua graça e pelo teu poder a estarmos preparados para esse grande dia e quando tu vieres possamos fazer parte daquele grupo que dirá eis aqui o nosso Deus a quem aguardávamos tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome do Senhor Jesus Amém nós voltamos na próxima semana até mais e a quem aguardávamos e a quem aguardávamos o Senhor Jesus e aí e vai a quem aguardávamos Obrigado.